Deus não dá a prova Que tu não suporta Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o bar É muito amassado Para fazer um passo Como ele quer Passa tudo isso Chega às boas novas Quem de viu não vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz 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 Obrigado.